O que é a música? Achei o melhor. Isso. Ih, já teve contribuição. Teve contribuição. Já mandaram uma poesia pra eu ler. E a gente já pensou na música de hoje também. A poesia do Franklin. A poesia do Franklin. Aí, Gordinha, essa é a sua. Vai aí. Renasça é a poesia dele. Repara como o tempo passa. Registra cada momento que o tormento cessa. Renove a vida cada vez que o dia nasça. Reata, relaxa, respira, refaça. Renasça que agora o tempo para. Reaqueça a brasa que o frio passa. Reacenda a chama pra que a luz se faça. Reata, relaxa, respira, refaça. Resista ao apego que ao mundo nos amarra. Recria a esperança que a dor se afasta. Ressoe a alegria que a tristeza cala. Reata, relaxa, respira, refaça. Reflita o momento que a tempestade acalma. Recue um passo para avaliar a estrada. Ressignifica o passado que toda mágoa acaba. Reata, relaxa, respira, refaça. A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá. O mel desses olhos, luz, mel de cor impar. O ouro ainda não, bem verde na serra. A prata do trem, a lua e estrela, a mel de turquesa. Os átomos todos dançam madruga, é luz neblina. Crianças, pó de romã, entram no vagão. Oliva da nuvem, chumbo, ficando atrás da manhã. E a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela. E aquela num tom de azul quase inexistente. Azul que não há. Azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto. Castanhos lábios. Ou pra ser exato, lábios, cor de açaí. E aqui trem das cores, sabe os projetos. Tocar na central. E o céu de um azul celeste, celeste e azul. E a tinta na central. O céu de um azul, bloom a três com um azul. E aqui trem do Mint. O céu de um azul eu comeces e e se ac athletics no spielt. E aqui treco, estou local underscore o céu. O céu de um azulicedo. O céu de um azul azul, Representative striculo do Cordula. Meu cabelo preto, explícito objeto Castanhos lábios Ou pra ser exato lábios Cor de açaí E aqui vem das cores Sabe os projetos Tocar na central E o céu De um azul celeste Celestial Celestial